O próprio jogo é ser de Phelps, e outro de... Pode ser de Jaguar mesmo, porque Nightwing é muito longo. Tá atrapalhando a sobreposição, essa porra do caralho. Olha aí, Felipe, onde tu tá? Acho melhor não, tá certo. Ixi, olha, pelo gerador, mano. Aí, para aí, para aí, ô Jäger. Tá no PC, pô. Filha da puta. A Ashe? Boa. Que isso, pegou a IQ? Caralho. Caralho. Ó Phelps, que isso? Foi um 4k, não foi? Foi. Que isso? Que condição. Não! O Jägero tá me rastreando, velho. Ah não, ah não, ah não, que não morreu. Boa, dá um bola aqui, Deus. Avança aí, mano. Vou chamar a atenção deles. Boa, 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 boa. Caralho. Ó, deixei o grato com o resto de vida. Boa, boa, boa. Boa. Boa, boa. Vem. Boa. Boa, boa. Boa. Boa, boa. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso?